A capacitação foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. Em relação a esse cenário epidemiológico, a preocupação nossa em relação ao sarampo, está alinhando os fluxos de atendimento, todo o fluxo de trabalho, como é que vai ser a partir daí, para que todos no município estejam preparados caso a gente comece a ter casos. Sarampo é uma infecção viral que é grave, principalmente para as crianças pequenas, que se espalha pelo ar por gotículas respiratórias produzidas ao tossir ou espirrar. O sarampo é uma doença causada por um vírus, uma doença exantemática, a pessoa apresenta um grosseirão no corpo, febre alta, apresenta conjuntivite e sintomas respiratórios também, tosse, às vezes um cansaço, uma dispneia. Em Poços, oito casos suspeitos foram notificados, de acordo com o último levantamento divulgado pela Secretaria de Saúde. Desses oito, três já foram descartados por não ter critério. Três estão aguardando o resultado de exame e dois, que até falam, o sarampo a gente notifica diferente. Esses dois são pessoas que residem em local, residem em São Paulo, e que fazem faculdades lá e por adoecimento vem ficar com a família. Não são casos ligados, mas todo o bloqueio necessário foi feito. Acho que vale a pena todo mundo em casa, de maneira proativa, dar uma olhada nas carteirinhas das crianças, principalmente, tudo. Segundo a coordenadora de imunização, a cobertura vacinal na cidade ainda não é satisfatória. O Poços de Caldas não está com a cobertura vacinal para crianças menores de dois anos ideal, que seria de 95% das crianças vacinadas. Nossa cobertura até o mês de junho, para 2019, gira em torno de 80% para a primeira dose e 70% para a segunda dose. Então é importante a gente reforçar que todas as crianças devem ter pelo menos duas doses de vacina tríplice viral. A melhor maneira de prevenção é por meio da vacina. Nós estamos fazendo a vacinação conforme o calendário, é muito importante estar falando isso. Quem tem suas vacinas em dia não há necessidade de procurar. Quem deve procurar salas de vacina são pessoas menores de 29 anos, que tenham menos de duas doses. Então quem tem duas doses menores de 29 anos não há necessidade de vacinar. De 30 a 49 anos tem que ter uma única dose, uma vez que ele tem essa única dose também não há necessidade de vacinar. E a novidade agora, que foi a determinação do Ministério da Saúde, bebês de seis meses a um dia para completar um ano, que vai estar fazendo aquela que a gente chama de dose zero, que é uma dose extra. A capacitação contou com a participação de profissionais da saúde que atuam no município. O Poços de Caldas é super próximo de São Paulo, justamente das cidades mais acometidas pela doença. Então a Secretaria de Saúde faz esse todo ano, a cada doença que aparece, zika, dengue, agora é a vez do sarampo. Então os profissionais realmente precisavam de uma capacitação e de um alinhamento de atendimento das pessoas que apresente algum sintoma da doença. Então a Secretaria de Saúde é um alinhamento de Saúde e um alinhamento de Saúde e um alinhamento de Saúde. A Secretaria de Saúde é um alinhamento de Saúde e um alinhamento de Saúde.